Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. A dica de hoje é como avaliar a convexidade parcial do perfil através da foto em norma lateral. Inicialmente, nós marcamos três pontos, glabela, o ponto mais inferior da testa, subnasal, entre a columela nasal e o lábio superior e o pogônio, que é o ponto mais anterior do queixo. Unimos os pontos glabela e subnasal e subnasal pogônio, formando um ângulo com o vértice no ponto subnasal. A norma desse ângulo é 170 mais ou menos 5. Pacientes que têm um ângulo acima de 175 é classificado como perfil côncavo, um padrão facial 3. Pacientes que têm um ângulo abaixo de 1,65 são classificados como perfil convexo, um padrão 2. E entre 1,65 e 1,75, padrão 1. Segundo a Sociedade Britânica de Ortodontia, pacientes que possuem uma convexidade parcial do perfil abaixo de 150, são fortes candidatos à cirurgia ortognática. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.